Pra mim, tocar na praia é tocar em casa, cara, é tocar à vontade, é se divertir e saber que a galera pode curtir esse evento na faixa, saindo de uma praia. Estar no espaço público em Santos tem o diferencial do mar, né, que é uma brisa deliciosa. A experiência de hoje eu senti uma troca super gostosa do público, eu não esperava. É imprescindível ter ações como essa, porque muitas vezes falar sobre cultura não é suficiente, né, a gente tem que mostrar que é uma coisa importante. A gente tocou só música autoral e tinha muita gente pra ver, só quem é música sabe o quanto que é difícil ter um espaço pra mostrar o som. A possibilidade de tocar só autoral, fazer um som completamente da banda, assim, cara, é incrível, ainda mais em Santos, que tá tão escasso dessa oportunidade. A galera vai se agregando e no fim, cara, todo mundo quer a mesma coisa, sabe? Viver de arte, levar a tua cultura pra frente e quebra um pouquinho os preconceitos, né? Tipo, você... você tá no festival, você já ouviu o que tá tocando, velho. Então você acaba ouvindo um pouco de tudo, essa troca de cultura é muito importante. O estilo de rap que eu faço mais crítico, às vezes, né, ele não tem oportunidade em grandes lugares. Então, é uma puta oportunidade pra mim estar aqui. Fiquei super feliz de tocar neste lugar lindo, maravilhoso, né, nas praias de Santos, de trazer a minha realidade lá do fundão da Siri, aqui pra frente. Ações que começam num lugar público, de graça, de dia, num dia que todo mundo possa vir, são imprescindíveis. Mais festival, classe A, música, vida, som, é isso que a gente tem que correr atrás, se divertir e passar a mensagem sempre de paz em primeiro lugar.